Dá tempo, meu diretor. Recado do Tela Specta. Eu gosto, tá vendo como é que o Bebiano faz? Dá tempo, meu diretor. Ele manda tudo certinho. Ô, Bebiano, você tem que colocar isso como protocolo aí. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou o Betinho e moro no Conjunto C. Manda um abraço pra minha esposa, Edivânia, e nossos filhos. Parabéns pelo belo trabalho e pra toda a equipe do BG. Balança! Olha lá, Lamourier. Ele mandou lá. Eu tô igual aquele rapaz. Eu ia até falar, igual o Rafa Silva. Mas o Rafa Silva, eu tô igual o Rafa Silva, mas não. Comemorava igual, sim, ó. Agora ele tá comemorando, sim, ó. É. A ele aí, ó. Tamo junto, Betinho. Marca o café aí que eu tô chegando, Betinho. A audiência pra cachorro, não é? Olha. É, ó. A audiência pra cachorro. Hã? É o dog. Ele é... Ah, me dote dog no, Gabigol. Tem um dog aqui, tem um dog na foto. Eu não, rapaz. Eu tô aqui, não sou dog, não. Boa tarde, Nico. Ariel aqui, de Valadares. Estou acompanhando o seu programa. Abraços. É o Ariel, o Ariel, o Ariel, o Ariel, o Ariel, que eu conheço o Tinopão. Nós não falamos onde ele é que tá. Ah, o Ariel é o cachorro? Ah, você... Pergunta aí, Val, ver esse negócio aí. Eu tenho um amigo lá no Tinopão que chama Ariel. Eu tenho um amigo. Ah. Ah. Aí, eu quero avisar meu amigo Ariel lá do Tinopão, lá na descida, lá, Ariel. Ah, a Carla acaba de informar que ela se chama Carla e o nome do cão é Ariel. E a Azar o seu, que tem o mesmo nome do cão. Ah, é. Aí, ó. Ah, o Ariel que tá me assistindo, então, hein. Alô, Ariel. Boa tarde, Nico. Jogador caro. Caríssimo. Um tempo de bete, então. Aqui é o Alex, do bairro Santo Antônio. Manda um abraço pro meu parceiro e irmão, o Leandro Barros. Ele é o que está sem boné. Muito bem. Vou identificar. É. Valeu, jogador. Uma ótima tarde pra todos vocês aí, do BG Alex Barros e o Leandro Barros. Sem boné. Sem boné. Tá no resenha lá, Santo Antônio. Você tem que pagar a maçã de peito lá no Galeiro pra mim, rapaz. Aí eu conversando com as crianças aí. E as crianças de perto me chamam de tio, de vovô. Olha lá, prestando atenção, ó. Boa tarde, tio Nico. Olha lá. Eu sou a Laurinha do São Raimundo. Vamos almoçar, tio? Ô, Laurinha, eu tô precisando de um convite assim, viu? Morrendo de fome. Se tiver um torresminho frito aí, um anguzinho, me chama. Manda os parabéns para minhas avós. Eleini e Leonora. Ó, as duas avós completando aniversário. Elas são as aniversárias antes de hoje. Te adoram. Você se anota. Opa, que coincidência. As duas avós fazendo aniversário no mesmo dia? Um beijo pra... Ah, quem nasceu em outubro? Só nasceu gente bela em outubro. Boa tarde, Nico. Quero que você mande um abraço para os meus filhos. Laura, Luiz e Arthur. Aí estão eles. Em nome da Vanessa. Beijo. Ô, Vanessa, você não falou onde é que vocês estão? Qual bairro, qual cidade? Tem que falar, Vanessa. Próxima. Olha ela aí, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô joia? Meu nome é Rita. Moro no Jardim do Trevo. E adoro o seu programa. Sou sua fã. Rita. Um beijo para o Trevo, querido. Gosto muito de você. Olha o que ela disse. Gosto muito de você. Você é um ótimo apresentador. Ela falou. Falou, não escreveu. Te adoro. Um abraço para você, Nico. Balança. Vamos lá, Lamoninha, mandar um balança para o Trevo. Para a Rita. Olha o que ela falou. Gosto muito de você. Você é um ótimo apresentador. Te adoro. Que homem. Não sei o quê. Não sei o quê. Vou mandar um pix para você. Almoça aqui em casa qualquer dia desse. Um abraço para você. Balança, Rita. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para minha esposa, Lúcia. Ela faz aniversário dia 31 do 10. Então, ela é fera. Nasceu em outubro. É fera. Somos de Italflotone, Minas Gerais. Beijo para a Lúcia em nome do Zeno. Outubro está acabando.